Aloha pessoal, quem fala aqui é o Ragnas, estamos em mais um gameplay do nosso querido canal de games, continuando a nossa saga de Terraria pessoal, pessoal olha que interessante que eu fiz pessoal, eu catei areia e vim no forninho, com o forninho dá para você fazer ou esses potes de vidro ou taças, eu fiz também essa ferraria, que dá para fazer isso aqui ó, uma barrica, que é esse barril de cerveja, e eu consigo fazer cerveja agora, olha só, igual um viking cara, Olha a salsa de cerveja, 30 potes de cerveja cara, não é legal? Agora sim, sou um grande vendedor de cerveja, eu não sei para que serve a cerveja, duração 2 minutos, vamos ver o que ela faz Como é que usa? Beleza, eu tomei a cerveja Melhora o corpo para Aumentar a defesa, ah legal, com essa bêbado você fica com mais defesa, que ótimo Vamos escuteando a gente, o nosso vídeo, vamos lá para frente Vamos ver o que esse mundo tem para oferecer para nós, eu achei um lugar muito legal lá na frente cara Muito legal mesmo Ai meu Deus, abre a porta A porta sobe para dentro, coloquei essa placa aqui, eu não consigo abrir a porta para fora Eu achei uma coisa muito legal lá para frente pessoal, eu tenho que mostrar para vocês, é uma espécie de templo cara Um templo que tem um sábio E eu tenho que mostrar para vocês, eu já coletei o meteoro? Ah, eu nem mostrei para vocês né Olha só o que eu construí Opa, deixa eu voltar um pouquinho lá em casa rapidão Opa, sai, sai, sai Opa, sai daí moleque Olha o que eu montei Ali no nosso andar de armaduras Vamos usar a minha sala de armaduras Montei a armadura de meteoro cara Olha que bonitona Logo mais essa sala vai estar completa de armaduras A de ouro Opa, sai fora zumbi Opa, sai fora Deixa eu prender essa porta fechada Porque senão vocês Esses moços vão Destruir cara Todo lugar Agora vamos fazer essa caminhada para lá cara Queria que tivesse de dia Ah, então um item que serve para nadar também aqui Eu queria ter achado esse item Olha o caminho aqui Ah, perto do Esse aqui foi o que fiz Vamos seguir para lá Dá para nadar também E eu tenho que arrumar as aventuras novas para fazer Logo mais eu vou fazer uma aventura enfrentando um outro boss Vamos estar cortando tudo com essa espada Olha pessoal, meu equipamento agora está muito bom de material infernal Que eu montei Do zero praticamente E no inferno várias vezes Depois que você monta o material infernal As coisas ficam mais fáceis Foi como eu expliquei no outro vídeo Primeira armadura de ferro Gatando mineral de ferro Segunda armadura mais forte De cobre Depois de cobre Prata Depois da prata Ouro Depois de ouro Material demoníaco E acho que depois do demoníaco Acho que é esse aqui Eu vi outras armaduras na internet Outros materiais Mas eu realmente não consegui achar esses minerais Nem imagino como eles são feitos Não sei se dropa de boss Ou se eu tenho de Opa Posso cair Ou se eu tenho de minerais por aí Eu também não fiz muita escavação Embaixo do deserto Tem esse deserto aqui Mas eu ignorei ele totalmente Logo mais a gente dá um jeito nele Vai fora Vamos cortar aqui Cactus Vai fora Mas já lotou meu inventuário Pro lixo Troço podrido Vamos lá Vamos ver os diferentes Nunca já visto ele Nem vi direito pra falar a verdade Mal vi já fui matando É difícil ele aparecer Vou pegar um pouquinho de madeira Mas vamos acelerar o passo Pra chegar lá logo Mais uma área Infectada Será que tem algum lugar nesse mundo Que neva? Porque já tem tanta coisa aqui Que eu já tô ficando Meio bitolado Depois eu vou tentar chegar no inferno Cavando a partir de uma área Amaldiçoada Será que tem alguma coisa legal lá embaixo? Ou não? Vamos lá Sai, 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 sai Pessoal, muito obrigado Por estar assistindo meus vídeos Eu tô feliz demais Mas por isso Feliz mesmo Muito satisfeito Por vocês Será que estão acompanhando? Sei que são poucos São poucos Mas pelo menos é alguém Mas é que é negócio A gente vai divulgando De pouquinho em pouquinho Quem sabe em 2046 Nós não estejamos aí Com Um milhão de acessos No canal Eu estejo conseguindo Sobreviver De gameplays Vamos lá Seguindo aqui É longe, pessoal Você tem a impressão De que o mundo É infinito, cara Porque eu fiz um mundo Quando você vai criar um mundo Você pode criar um mundo Pequeno, mas de grande Eu aconselho a criar Sempre o grande, cara Porque quanto mais grande Mais aventuras, né? Esse bicho Tá insistindo em me seguir Não, pode vir Pode vir que eu vou te matar agora Ah, tá Regou Seu bundão Você viu só? Só olhei pra ele Com a cara da maldade Ele falou Não, não, não Grande Rádio Ainda está aí O que tem pra cá? Uma caverna? Olha aqui um altar Eu ainda não entendi Pra que você vê esse altar, cara Será que eu posso levar ele pra casa? Bomba Será que eu consigo explodir ele? Não consigo não, né? Não dá pra explodir ele Tudo bem Explodir as coisas Totalmente feio Ah, tristeza Onde eu desculpo pra que ele serve? Esse jogo tem um problema de tutorial horrível, né? Porque é difícil aprender as coisas aqui, cara É um negócio meio de erro e acerto Erro e acerto Erro e acerto Vai tentando Vai tentando Ainda bem que eu sou um jogador com Com paciência média Eu não sou muito paciente Mas Eu tenho um pouco da minha paciência Girassol Você porque sabe o que serve o girassol? Vou pegar alguns depois Será que é material o girassol? Machado Picareta? Vamos ver o girassol Vou jogar fora aqui Esse presente Vou pegar aqui o girassol Minha mãe adora girassol, cara Tem uns aqui no meu quintal Ah, mas você mora na roça? Você tem girassol no seu quintal, cara Tem uma árvore no quintal da minha casa Mas eu moro Na cidade grande Eu moro em São Paulo Vamos ver aqui um baú Cobre Só porcaria Granada Moeda de prata Vamos lá Dinheiro é sempre bem-vindo Minha espada Que ilumina tudo, cara Depois que eu criei a espada Minhas Tochas Estão sendo muito economizadas Caramba, velho Essa caverna é gigante O que será que tem pra cá? Vamos descendo, cara Minha espada é gigante Ah, olha o que eu achei, pessoal Nesses lugares de madeira, ó Normalmente tem uns tesouros legais Vamos iluminar aqui Olha só, cara Que sorte Vamos ver o que que tem Poção curativa Poção O que aconteceu? Poção de curativa menor O máximo é 30? Então eu não posso carregar mais? Ah, tudo bem Então Então eu vou jogar fora Isso aqui Quero ter cura Moeda de prata Dinheiro sempre bem-vindo Mais dinheiro aqui Nuvem Olha só Uma nuvem presa no potinho As nuvens que eu carrego é melhor Mas eu vou levar pra casa Porque caso algum amigo Venha jogar aqui Eu vou dar de presente Uma nuvem pra ele O que que eu jogo fora? Nunca jogar Cara, eu nunca testei a granada Como é que funciona a granada? Deixa eu ver Ai Ah, só isso? Vamos lá Cadê? Jogar a granada fora Pegar a nuvem Bomba? Já tem bomba aqui? Tem Vou levar mais Ferra Flecha Eu não quero Flecha de madeira Tem flecha de madeira aqui? Tem várias flechas de madeiras Flecha de madeira Pronto Não uso arco Será que dá pra vender as flechas? Não tentei Tem uns itens que não valem nada Né? Pro preço Mas seguindo a nossa aventura Pessoal Seguindo o caminho todo aqui Na nossa viagem Eu acho que eu vou ter de dividir em dois vídeos dessa viagem Porque a viagem está enorme Vão ser só dois vídeos de caminhada Ah, eu quero sair dessa caverna Vamos lá Seguindo, seguindo, seguindo Seguindo na estrada Seguindo no caminho Vamos lá Caminhando aqui Correndo dessa viagem Eu vou acelerar o passo Pessoal É que eu me desveio do caminho Sabe como que é, né? Eu sou meio distraído Eu vi aquela caverna Eu falei Então, tem de visitar Opa, mais um deserto Vamos lá Correr Ignorando o deserto mais uma vez Cara, depois eu tenho de cavar esse deserto Vou cavar no deserto do trabalho Porque tem desmoronamento demais A areia é uma coisa perigosa Olha os urubus Toma Correndo pra cá Tante cactos Depois eu pego todos esses cactos É que eu esqueci pra que eles servem Opa Eita, mais caminho Vamos seguindo Opa Sai fora Tô muito rápido hoje, gente Essa bota dá um adianto Que vocês não tem ideia Mais um deserto? Não tinha lembrado dele Essa plantinha aqui Ah, depois eu pego essa porcaria Eu pego não, né? Que não vai estar ali mais quando eu voltar Vou ignorar Olha, o bicho tá cuspindo em mim, cara Que maleducado Aí, cheguei Olha só, pessoal Esse templo aqui Com esse sábio Não pode deixar entrar Até que libere dessa maldição Você não pode invocar o mestre Na luz do dia Bom, ele fala que você não pode deixar você entrar Até libertar a gente dessa maldição E que você não pode entrar Não, não pode invocar o mestre na luz do dia Não pode entrar Deixar você entrar Até liberar dessa maldição Meu Eu quero saber que castelo é esse Tem livros ali, cara Eu adoro livros Vamos pegar esses livros, cara A gente vai ter de roubar esses livros Desse velho Aí, senhor Eu vou entrar aqui, sim E adivinha Vou roubar todos os seus livros Tô entrando Desculpa, tá? Desculpa qualquer coisa Eu vou jogar esse cogumelo Deixa eu ver Vou jogar essa porcaria fora Que não serve pra nada mesmo Como é que eu pego? Eu pego com a marreta? Demorou Eita, tô quebrando tua casa, senhor Vamos lá Mais livros Uhul Poção Ela em cima é o que? Uma lâmpada, cara Cara, eu vou demolir a casa desse velho Tô nem aí Vou pegar aqui Minhas pedrinhas aqui Colocar aqui Opa Volta Vamos pegar essa lâmpada aqui também Levar tudo pra minha casa Deixa eu ver O que eu jogo fora aqui Vou jogar fora o cactos, vai Ah, agora sim E essa vela? Também quero jogar fora essa vela Quero pegar essa vela Tudo que for diferente Eu vou levar pra casa Vamos descendo, pessoal Eu acho que eu vou fazer um checkpoint aqui Porque a caminhada é longa, cara Vou conseguir um checkpoint aqui Porque não tem jeito Será que eu posso morar dentro dessa casa? Deixa eu ver Vou tentar Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo já vou continuar daqui Se você curtiu o vídeo, você compartilha, curte e divulga aí pra nossa ajuda, tá? Pra nossa alegria Até o próximo vídeo, tá? Bom dia, boa tarde e boa noite Tchau, tchau Obrigado.